Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala eu vou deixar o GameSplay na areia trazendo mais vídeos pro canal E bom rapaziada, hoje eu vou estar trazendo aí mais vídeos pro canal de Free Fire, rapaziada Mano, eu tô com a presença aqui do menor, mano, o Marcos, mano, só força, garra Ih, ele joga pra caralho, tá ligado? Ele é pro play de Free Fire, rapaziada, então vamo que vamo Vamo cair aqui na Factory, aqui na Ipão Não cair na Factory Você quer ir aonde? Tô no meu mapa, meu filho Ah, pode, não, na Factory, gado Quando eu falo vamo, mano, é só eu e a galera, fraga Então beleza, rapaziada, já caímos aqui na Factory Coletão Vamo que vamo, deixa eu só tomar uma água aqui Dá, me dá um copo aí, gado Peraí, deixa eu ver Vou dominar essa parada aqui, velho Eu queria um mochila, ó aí, só falar de mochila Qual? Vamo Vou pegar aqui, vida Mais vida Gosta AWM? AWM gosto Vou pegar ela aqui e você pega Mas não, você não precisa pegar não, gado Só fica de boa Ah, eu queria não Eu queria M4 a 11 Rapaziada, aqui ó, você vai fazer isso aqui, tá ligado? Armou isso aí, eu correndo, mano Eu matei um cara assim, velho Vamo ver se a gente consegue matar outro nesse vídeo aqui, mano Ficou tempão pra você trazer vídeo, né, rapaziada? Moriado Eu tenho que trazer vídeo aqui pro canal Mas agora eu tô de volta aí, mano Perdendo ou ganhando? Perdendo ou ganhando, isso aí Um coletão 2 aqui, ó Já peguei e coletinha Vou deitar aqui, mano Vamo ver o que que eu tenho na minha mochila O que é tão me dragado? Mano, pera aí que eu tô indo É mesmo, neném, eu tô jogando sem parado Loucura Vem pra aí já Dá o copo, me dá o copo aí, ó O que? O que? Vou lá na margem, né Tem um corgumelo ali Primeiro eu vou comer ele, pera aí Agora comer o corgumelo No sobe, desce, desce e sobe Tem outra ligada Eu vou comer esse outro aqui, ó Já já eu tô chegando aí Viste a 303 metros de mim Então vamo lá Sabe quantos kits que eu tô? Quanto? 26 Tem cinco Só pegar kit Tô zoando, cara Eu tô com Só kit Ó a minha skin da minha arma Olha que doideira Tem duas skins Eu tenho da AK-47 Eu tenho da AK-47 Eu também dou jeito de ver Vem cá, mano Tem dois neguinhos aqui, velho Pera aí, mano Deixa eu chegar aí Nós morreu naquela hora no mesmo lugar Você quer ir pra lá de novo? Ainda mais reléptico eu tô Tenta viver que eu tô chegando Tenta viver? Deixa eu esborotar a cabeça aqui, então Aí, eu tô tomando, filha da puta Sai daí Sai daí, Zé Tô chegando, a moral Sai daí Então você vem mais perto de mim aqui, Zé Oi, irmão Vou pegar ele na porta, velho Nossa, não vai chegar aí dando bala nesses caras aí, Zé Deixa eu desmarcar aqui, rapaziada O que vai, mano? Eu vou passar o carro em cima Onde é que ele está, mano? Vou passar o meu fusco em cima, velho Vai jogar aí? Ah, os carros, o carro, ai, mano Quase Ficou por dentro d'água, rapaziada Como que vai, mano? E aí, gato Nossa, mano, o bagulho tá louco Como é que ele desce aqui? Meu Deus, meu Deus Vai lá, mano Vai lá, atire, não sei Não dá, atire de mim Vou lá, mano Onde é que ele está aqui, você falou? Não sei Só deu bala, não sei É Mas ele está aqui embaixo Vou dar ré aqui, ó Se eu tiver a WM Que isso? Meu carro não vai parar lá Tá, beleza Tem mochila 2 ali, você viu? Eu estou com a mochila 3 Você está doido? Eu adoro você pegar a mochila 3 Achei, desachei não, mano Não é o cachorro da bala, mano Você está do carrinho Para que ele dá bala no carro? Vou fazer carrinho, não sei Olha esse maior airdrop aqui Não, né, não O que que era? De moto, menina Está na hora do airdrop Melhor pegar essa carrinha Que eu morrer Na cabeça Mano, eu vou naquela airdrop ali, mano Eu tenho certeza que vai vir lança Olha o cara É mó Achei esse, mano Caralho, eu fui em cima, mano O capeta está aqui também No jogo Fui em cima desse, dei mole Você está ligando onde é que ele está? Você está em cima daquela casa lá Qual casa? Vai, vai, vai Vai dentro do galpão Que você vai matar isso tudo Vai lá no cantinho Bem no cantinho Não, vai lá no galpão Põe lá no galpão Você não está lá, não Você tem mira 4x? Não, não Desce no galpão, hein, pô Não tem mira 4x, não Não, não precisa de mira, não Vira direita, mano Ele não está no galpão, não Não, não vai aí, não Você não quer matar os caras Ele está em cima dessa casinha, ó Qual casa? Lá dentro Eita, peraí que saiu Os barracos que tem ali, Zé Quer ver, eu vou marcar para você ver Onde é que você está aqui Está mais ou menos aqui, ó O que eu sei? Ah, não mostro você aqui, não Olha que desempenho Eu estou aqui Ah, quase que eu atropelo o cara Se eu atropelar, você é mamão Quase Eu colocava vida Eu matava ele É dois, mano Dá bala aí, dá bala aí Que você vai te ver Ele está na porta desse rumo aí Você sabe, Zé, que o cara é pro play, mano O cara pode estar deitado Você toma bala do lado de lá Ô, mano, fica quieto só naquele canto de trás escondido Eles vai correr, você dá bala, minha Ah, parabéns Não está aí não, moço Eu também tenho a ver Ah, ninguém tem mole Eu sei Eu sei descer agora, quer ver Deixa eu tomar a bala dos dois Escolha o maior que a gente traz dessa árvore aí Deve esconder da... Da... Do gás Vai, mano Não, não quer morrer agora não, velho 27, velho Não, tem gente com burro vivo ainda 26, por favor Isso aí E conta comigo também A bala, só isso Agora eu não tô com a doze Puxa um não com a doze, hein, Zé O que você vai achar? Ô, cara, e não só a frente aí? Serão? Aí, 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 aí Entrou aí Vai tomar bala Serão, cara Entrou aqui? Uhum Olha lá Deixa eu ver O mano não quer saber de ninguém Eu vou meter o pé Eu não perdi a ponto Anda perto do gás, mano Você ganha mais pontos Não tem mais, meu caro Tem sim Andar perto do gás, você ganha pontos Eu... É, andar de perto do gás já é difícil Duro em bala Du gás? Duro em bala Só você que bebe água também Tô sem sangue Eu tô com sangue não, é? Tô sem bala A gente bebe na água e come na rua sem caramba Sem bala Sem bala Sem bala Eu vou morrer aqui porque eu tô sem bala Lá Pois não, eu vim pro lugar que tem mais carinho aqui Eu vou morrer o 3x aqui Eu vou morrer o 3x aqui Eu vou morrer o 3x Ah Vou pegar o G18 Ah, tá com isso aqui, meu Ó, que dinheiro, cara Tira arma da mão, tira o G18, tá mesmo? Põe o facão, meu Pula agora Tá no descido é mais rápido Tô falando que o cara é noob, rapaziada Quer dizer, próprio ali Ainda bem que ela não tá arrancando muito, bô Só uns Quantas dinas que ela tá arrancando aí? Isso aí não é bom Se eu trombar com o cara aqui O cara vai ser a paga e tudo Ó a vida aí, ó É, mas é mochila, cara Acho que era a vida Tá, mano, eu vou perder aqui, meu Mano, se você perder pro gás Eu apago o vídeo Toda vez eu morro com o gás Não, nem não Chamaram a e-drop aí, ó Quero? Olha aí no mapa aí, meu Se não olha o mapa não Eu jogo mais aí no mapa A e-drop ali, né? Na hora que cai que você pega, mano E dá bala nos caras Olha lá, lá em cima, lá, ó Não, lá não Não precisa ir lá não Joga dois X e dá bala Quando a gente estiver faltando Vem faltando quase dois caras Mata Dá-te no bala, não sei Já trazei, vai morrer Se contra da arma Morri Tem jeito não, morri Então, rapaziada O vídeo é esse aí, mano Vai ficando bloqueio Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like Até o próximo vídeo Falou e... Fui Fui Fui